O Convento de Cristo foi palco nesta terça-feira para a cerimónia da tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, bem como para a apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2014-2020 e respectivo plano e do modelo de governança. O regime jurídico das autarquias locais determina a constituição do Conselho Estratégico para o desenvolvimento intermunicipal como órgão de natureza consultiva, destinado ao apoio ao processo de decisão dos restantes órgãos da comunidade intermunicipal, constituído por representantes das instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais. O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento é um órgão consultivo de caráter estratégico e de promoção da articulação e desenvolvimento das intervenções de base territorial, o qual deverá ter uma representatividade e participação de escala regional. Boa tarde a todos. Em nome da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, vamos dar início à cerimónia tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal e apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Médio Tejo 2014-2020, apresentação preliminar do plano e do modelo de governança. Convidamos para a sessão de boas-vindas Andréia Galvão, Diretora do Convento de Cristo, que gentilmente cedeu este belíssimo espaço para esta cerimónia, a dirigir-se ao público para fazer a sua intervenção. Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara do Tomar, Doutora Ana Bela Freitas, Excelentíssima Senhora Presidente da CIMTE, Doutora Maria do Céu Albuquerque, Diríssimos Deputados, Vereadores e Autarcas, demais Autarcas aqui presentes e restantes entidades civis e militares. Também relativamente às oportunidades que este emergente vasto e riquíssimo potencial da região nos pode oferecer, só se podem criar e alicerçar, alicerçando-se em redes e parcerias certas, adequadas, proativas, não só numa correta aplicação dos fundos, como seria evidente, como com vista evidentemente à sustentabilidade e ao desenvolvimento da região, mas obviamente também com os olhos postos no horizonte 2020. Mas dir-vos-ia, e pode-vos parecer estranho de uma diretora de um momento, que o património são as pessoas. E por isso muitas vezes se afirma que o património somos nós, pois sem as pessoas nada se faz e as pessoas que são pessoas são a nossa comunidade, somos nós, de uma forma ou de outra pelas opções de vida nos encontramos aqui, à frente de algum dos destinos e algum daquilo que podemos fazer pelo melhor futuro dessas pessoas, logo neste nosso património. Também é para as pessoas e para elas, obviamente, este território da região e aqui, obviamente, o Convento de Cristo, como todos sabemos, é esse inotável, inesgotável, complexo, monumental, património da humanidade, que todos também sabemos que, obviamente, é a alavanca da região, que todos também sabemos cuja função é, como a sua função é nodal e polarizadora e agregadora de todo este vasto património da região, mas é na realidade um motor de desenvolvimento na sua acessão até mais estrita, mas não menos importante, que é a vertente turístico-cultural. Assim sendo, reforço aqui hoje, convosco, o que afirmei dias atrás na minha posse, que uma das metas deste meu mandato é contribuir para que este monumento único reforce o seu papel como âncora desta região, pois a estratégia do seu reforço com essa âncora, na sua relação umbilical com a cidade, onde, enfim, evidentemente, a Autarquia de Tomar, inteligentemente, entendeu também esta inevitável relação e nisso nos encontramos a trabalhar. E, de facto, enfim, digamos como meta ambiciosa também, será desejável, de facto, que possamos, enfim, de futuro, enfim, em termos de construção deste monumento, que ele seja, ou ambicionamos que ele possa ser um dos primeiros destinos de cultura e do turismo mais procurados do país, ou mesmo do mundo, o que também pode parecer muito ambicioso, mas penso que se em todos, em sinergia, em convergência, obviamente, e se de alguma maneira houver aqui, de facto, um encontro de estratégias, quer do Convento Cristo, quer da região, quer de toda a região, eu penso que será possível. Por isso, deixo-vos aqui, enfim, o desejo de um excelente trabalho e vos digo, por último, que conto convosco, sei que provavelmente poderão também contar comigo, quer com a minha experiência profissional, quer com a diretora do Convento Cristo e deste monumento, nos meus melhores empenhos e contributos para que estas estratégias se encontrem. Muito obrigada. Convido agora a Anabela Freitas, Presidenta da Câmara Municipal de Tomar, anfitriã desta cidade, de igual modo a dirigir-se ao púlpito. Bem-vindos a Tomar, sede da Comunidade Intermunicipal, para a tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal. Conselho Estratégico que, na concretização da Estratégia 2020, assume particular importância, na medida em que o sucesso da mesma depende, em muito, da corresponsabilização dos atores, quer sejam privados, quer sejam públicos, que neste contexto são um fator crítico de sucesso. De facto, a concretização de uma estratégia de desenvolvimento pressupõe não só um compromisso de médio e longo prazo, em torno de uma visão de futuro e de um plano de ação, mas também um processo de participação social, de gestão e governação transparentes e claras sobre as diferentes responsabilidades, funções de gestão, recursos a mobilizar e resultados a alcançar, partilhados pelos diferentes stakeholders. É este o compromisso que estamos hoje aqui a assumir e é para isto que estamos disponíveis para trabalhar, construir uma visão de futuro e construir um futuro melhor. Obrigada e bem-vindos. Concluindo as boas-vindas, passo a palavra a Maria do Sr. Albuquerque, Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a quem peço que se dirija aqui a este púlpito. Queria dizer que para nós é sempre um privilégio poder contar com novos autarcas, mas poder contar também com a experiência dos autarcas que deram muito a esta casa, nomeadamente o António Rodrigues, que foi Presidente deste órgão durante bastante tempo. O desafio que representa a nova fase de programação estrutural assume uma vital importância para o futuro do país. Consciente da dimensão e dos impactos deste desafio, a região do Médio Tejo iniciou em 2013 o processo de construção do seu plano estratégico. Numa fase inicial, o esforço foi concentrado na construção de uma visão estratégica conjunta que compatibilizasse as recomendações europeias, nacionais e regionais para o próximo período de programação estrutural e, simultaneamente, pudesse incorporar a experiência, o conhecimento e a intervenção capitalizada pela implementação dos planos territoriais de desenvolvimento. Assumindo claramente que a missão da Comunidade Intermunicipal é a concertação do trabalho dos players, dos atores da região, a metodologia de suporte à definição do futuro do plano estratégico teria, necessariamente, de garantir a auscultação e o envolvimento dos atores e agentes relevantes do território, abrindo caminho e dando relevância à sua efetiva participação na construção de uma estratégia desejavelmente conjunta. Esse princípio esteve na base da realização de três workshops, seminários distintos nos seus destinatários e temáticas, empresas e competitividade, pessoas e inclusão social, sustentabilidade ambiental e territorial, mas comuns na questão de fundo do debate então lançado. O que queremos para o Médio Tejo 2020? As visões empíricas dos diversos atores envolvidos e o diagnóstico perspectivo realizado tornaram possível a construção de uma visão conjunta para o território. A mobilização dos stakeholders regionais foi, pois, um processo que permitiu, simultaneamente, construir uma visão coerente e eficaz, ambiciosa, mas também realista. Garantir a sua apropriação e envolvimento pelos atores que terão fortes responsabilidades no sucesso do caminho delineado para o Médio Tejo. Definida a visão e o plano estratégico que lhe dá corpo e que será hoje aqui apresentado, importa garantir a sua operacionalidade associando-lhe um modelo de governança que assuma como compromisso, a continuidade efetiva da representação dos stakeholders na sua implementação. O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal materializa essa preocupação e necessidade. Ao assumir-se como órgão estratégico de promoção da articulação e desenvolvimento intermunicipal, constituído por representantes das instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais, garantirá a representatividade dos agentes do território e a coerência estratégica das intervenções de base territorial, apoiando o processo de decisão dos diferentes órgãos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. São 40 as entidades representadas no Conselho Estratégico para o desenvolvimento intermunicipal, públicas e privadas, dos vários esquadrantes e domínios de interesse e relevância, da educação à saúde, da intervenção social à cultura, do desenvolvimento local à sustentabilidade ambiental, das forças de segurança à proteção civil, do emprego e formação profissional ao empreendedorismo, do ordenamento do território autoturismo, da competitividade e inovação à ciência e tecnologia. Entidades cujo contributo ativo e empenhado serão determinantes para que possamos alcançar o crescimento que desejamos, inteligente, sustentável e inclusivo. A intervenção do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal encontrará suporte para a operacionalização da sua missão na Comissão de Acompanhamento que assegurará a execução, coordenação e controle dos mecanismos de acompanhamento e monitorização das intervenções de base territorial, sob coordenação do Secretariado Executivo Intermunicipal. A tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento, que acontece hoje aqui, assume, neste momento, grande importância. Porque inicia e corporiza uma nova e importantíssima etapa para a região do Médio Tejo que corresponde à operacionalização das prioridades de desenvolvimento e principais iniciativas e projetos a concretizar no Horizonte 2020. Representa um ponto de partida e não um ponto de chegada. Um ponto de partida relativamente ao qual existem ainda muitas incertezas. De facto, e pese embora reconhecendo a complexidade inerente ao processo de desenho e operacionalização e o novo período de programação de fundos estruturais, a verdade é que o acesso à informação-chave com relevância para o processo de planeamento, como por exemplo o acordo de parceria e os programas operacionais, pecou por ser escasso e frequentemente tardiu. Tendo em conta o importante papel que as CIMTE estão a assumir em matéria de planeamento estratégico e de mobilização e concertação dos outros stakeholders, parece-nos fundamental que exista uma abordagem verdadeiramente colaborativa entre as administrações central e local e que o envolvimento das comunidades intermunicipais no desenho final dos produtos dos POs deverá ser aprofundado através de um processo de partilha formal de informação e de pontos de vista. Aliás, uma abordagem muito semelhante àquela que foi feita pela CCDR do Centro, a quem, na pessoa do seu Presidente, o Professor Pedro Saraiva, gostaríamos aqui publicamente de deixar o nosso reconhecimento pelo empenho e pela forma participada como foi conduzido o processo de planeamento da Estratégia 2020 para a Região Centro. Muito obrigada, Professor, também por este envolvimento da comunidade intermunicipal que o senhor e a sua equipa assumiu desde o primeiro momento e permitam-me também que deixe aqui o reconhecimento porque, pese embora a comunidade intermunicipal do Médio Tejo esteja na região centro há muito pouco tempo, sentimos-nos em casa. Temos por parte do Professor Pedro Saraiva e da sua equipa um tratamento igual àquele que as outras regiões com quem aquela CCDR trabalha desde sempre. E, portanto, Professor, permita-me que lhe faça aqui publicamente um agradecimento e um reconhecimento por este trabalho que connosco fez. Também a magnitude do corte que os recursos mobilizáveis pelos municípios virão a registrar no novo período de programação constitui motivo de forte preocupação. Também, por essa razão, será desejável aprofundar as práticas colaborativas entre as administrações de modo a alcançar um referencial de programação mais equilibrado, justo e que seja execuível. As orientações comunitárias para o próximo período de programação de fundos estruturais são muito claras ao incentivar o recurso às designadas abordagens territoriais integradas, consagrando para o efeito uma apreciável diversidade de instrumentos de operacionalização. Muito embora o Acordo de Parceria assuma formalmente estas orientações, considera-se que as mesmas carecem ainda de um grau adequado de explicitação dos seus termos concretos para serem operacionalizáveis. Face ao que já referimos relativamente ao papel da comunidade intermunicipal e das comunidades intermunicipais, têm vindo a assumir estas mesmas, junto dos municípios e dos restantes stakeholders, um papel inequívoco, mas que a incerteza que daqui decorre para os processos de planeamento estratégico em curso, atua como fator limitante para os níveis de envolvimento e compromisso que têm sido possível obter. Na prática, é preciso reconhecer que a elaboração de planos, sem o conhecimento objetivo sobre os instrumentos e recursos que os permitirão colocar no terreno, está a condicionar o seu alcance, mesmo sabendo que, após os planos estratégicos, existirá forçosamente uma segunda vaga de exercícios de planeamento com caráter mais operacional. Sem prejuízo deste facto, o que é importante neste momento é fornecer às comunidades intermunicipais e aos restantes stakeholders informação mais precisa, mesmo que sem o detalhe final, sobre o conjunto de instrumentos que virão efetivamente a ser disponibilizados, bem como sobre os incentivos que associarão ao reforço de práticas de cooperação e trabalho em rede, ou dito de outra forma, da condicionalidade que este tipo de práticas tenderá a assumir no acesso aos fundos. É, pois, com grande interesse e expectativa, que se olha para o potencial e se aguarda nova informação sobre instrumentos como os investimentos territoriais integrados, as ITIs, os de desenvolvimento local de base comunitária, os pactos territoriais para a empregabilidade, as redes locais de intervenção social ou os contratos locais de desenvolvimento social. Na ótica mais particular, mas não menos relevante, dos municípios, é importante sinalizar desde já que a falta de definições mais concretas em relação a estes instrumentos suscita preocupações de natureza muito diversa. A título meramente exemplificativo, interessa assinalar que a complexidade que se antevê para os futuros investimentos territoriais integrados, as ITIs de base subregional, inclusive é por meio ou por via do processo de decisão conduzente à sua aprovação, não permite acalentar grandes esperanças sobre a possibilidade dos mesmos poderem estar plenamente operacionais ainda em 2014 ou mesmo no primeiro semestre de 2015. Em bom rigor, também esperamos que este tempo sirva para as coisas estarem mais consolidadas e, por isso, mais facilmente depois tornadas operacionais. Esta é uma situação que se afigura particularmente gravosa, porque paralisante da ação dos municípios, designadamente pelo facto de uma parcela muito relevante das tipologias de intervenção a cargo destas entidades, poder vir a ser condicionada pela contratualização dos referidos investimentos territoriais integrados. Em definição, que caracteriza o modelo de governação das ITIs, é também um fator de incerteza que importará superar tão rapidamente quanto possível. Por último, uma referência às tipologias de investimento previstas, que representam, em nossa opinião, um corte abrupto no investimento em áreas onde ainda há muito para fazer, as chamadas prioridades negativas. As infraestruturas escolares, as infraestruturas de transportes, as infraestruturas de acolhimento empresarial. Também na área da regeneração urbana, suscita particular preocupação. De facto, e contrariamente àquilo que é veiculado e que era expectável e até defensável, esta é uma área que aparenta estar a ser tratada como um parente pobre no âmbito do acordo de parceria e dos seus programas operacionais. A grande discussão das janelas de financiamento, que se vislumbram, e a reduzida dotação financeira que lhes parece estar associada, deveria justificar uma revisão profunda das orientações neste domínio. Se é verdade que importa neste novo quadro estrutural conferir especial relevância aos investimentos e materiais que potenciam e configuram dinâmicas às infraestruturas construídas, existe ainda uma absoluta necessidade de alguns domínios serem realizados investimentos materiais que se consideram fundamentais para o suporte do crescimento económico e para a implementação de uma estratégia de crescimento inteligente alinhada com os Objetivos 2020. Apesar das incertezas e definições descritas, manifestamos o nosso compromisso e total empenho no desenvolvimento das abordagens integradas e participadas, nas quais nós nos revemos inteiramente. Hoje, e com a instalação deste Conselho, disponibilizamos a cada um dos membros a versão mais recente do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2014-2020 para esta região, solicitando a cada um de vós, caros parceiros neste processo, que façam melhor análise e que depois se envolvam nestes assuntos de modo a que possamos discutir este documento numa reunião ordinária deste órgão, a qual consideramos que deve ser feita o mais rápido possível e que tomamos a ousadia de pré-agendar para 17 de junho, dentro de seis semanas. Data em que esperamos ser possuidores de mais informação relevante para este período de programação. De igual modo, amanhã mesmo, vamos disponibilizar no sítio e no Facebook também da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, uma versão mais leve e resumida deste plano, de forma a podermos propiciar uma maior participação, seja de entidades coletivas, seja de cidadãos a título individual, interessados no desenvolvimento da nossa região. De uma coisa estamos perfeitamente conscientes. Podemos definir a melhor e a mais interessante estratégia, mas o nosso êxito, enquanto território, não se determinará apenas pelo seu conteúdo, mas também pela valorização que conseguirmos dar à participação e pela concertação regional e efetiva que viérmos a atingir no futuro próximo, reconhecendo que estamos perante uma rede complexa que necessariamente terá implicações no modelo de governação. Por isso, estamos aqui hoje. Termino citando Maria de Lourdes Pintasilgo, uma mulher também desta região, que disse, que deixou escrito, se queremos um futuro melhor, o futuro começa hoje e está nas nossas mãos. Fundamentalmente, para ter a vossa atenção durante uns breves minutos. A minha função aqui é uma função científica e técnica, profissional. A estratégia desta região é a estratégia da região, é aquilo que a região entende como o que deve ser feito e o conjunto de instrumentos de conhecimento sobre o potencial, o estado, os problemas, os desequilíbrios da região, sobre a força que ela tem do ponto de vista de levar à prática um conjunto de realidades que são essenciais para fazer desenvolvimento económico e social, são matérias que configuram na prática esta visão e este instrumento como um guia para a ação, aberto. não mais do que isso. É algo que tem que ser dado de vida pela concretização de um conjunto essencial de projetos. O que foi feito, a Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal já destacou todo o processo de trabalho. Foi prestada muita atenção às lições de experiência. Esta região não nasceu agora. Tem uma experiência de desenvolvimento económico e social que valia a pena avaliar. Vale sempre a pena tentar perceber se não há uma maneira melhor de fazer, se não há uma outra visão que podemos dar a um conjunto de coisas que são fundamentais. E colocámos sempre no coração do trabalho aquilo que vos traz aqui hoje, que é corresponder à orientação comunitária de que precisamos de um território, de uma estratégia e de uma direção participada, plural, da aplicação dessa estratégia. E, portanto, não é a menor das coisas, é, aliás, a maior das coisas, o modelo de governança para levar à prática esta ambição. E as orientações comunitárias são muito claras, não é um modelo de governança público, não é um modelo de governança social, não é um modelo de governança privada, é um modelo de governança que junta estas três realidades que são fundamentais. Uma sociedade e aquilo que deu a polis e o oicos, como sabem, tudo isto se transformou ao longo dos séculos. E é um pouco isso que foi aqui colocado desde o princípio. Normalmente, nós ficamos com documentos muito bonitos. Só falta saber levá-los à prática. Só falta saber o que é que cada um de nós deve fazer. Só falta identificar as responsabilidades de cada um de nós. E, portanto, foi isso que se tentou. Cá estão algumas fotografias das realidades. Uma orientação comunitária muito clara, desafiante, não é? Crescimento sustentável, inclusivo e inteligente, muito interessante, são palavras muito interessantes. Dar-lhe vida é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Está a respeito a essa recordatória. E a visão para o Meditex 2020 tem muito que ver com a ideia de um desenvolvimento a partir de dentro. não um desenvolvimento para dentro. Nenhuma região fará qualquer coisa de bem feito olhando para o seu umbigo, mas nenhuma região fará nada sustentável sendo governada de fora, adaptando-se ao que existe fora dela. E, portanto, o modelo, a visão, é um modelo de um desenvolvimento a partir de dentro, a partir dos recursos endógenos que são, aqui, felizmente, largamente abundantes e visíveis, a começar, como já foi dito, pelo espaço que nos acolhe. E, portanto, trunfos do Meditex, recursos endógenos, num sentido amplo, a rede patrimonial, também num sentido amplo, uma realidade que está ali situada como ambiente empresarial, isto é, um território que acolhe, que estimula a capacidade de criar riqueza, é um território com futuro. Um território que tem terraplanagens, que tem estabelecimentos, que tem edifícios, que tem equipamentos, é um território com pouco futuro. E, portanto, acentuámos aqui o aspecto de um território que acolhe iniciativa empresarial e que a valoriza, que lhe dá força. E, nas várias vertentes, tem que ver com não querer fazer tudo, querer fazer aquilo que temos mais condições, mais capacidade para fazer, e, sobretudo, querer fazer uma nova articulação entre atividade empresarial e conhecimento, tecnologia, competências. Não de um ponto de vista postiço, não se trata de substituir prateleiras por dispositivos avançados de demonstração, temos feito muito isso no passado, não serve rigorosamente para nada, a não ser para usar três palavras quando podíamos ter uma, não é? É exatamente o contrário disso. É correr o risco de fazer bem, de fazer sucessivamente melhor e de levar ao mercado, ao mercado global, ao mercado europeu, ao mercado mundial, bens e serviços distintivos. E é isto que pode trazer a esta região parcerias novas, capacidades novas, que são, muitas vezes, solução para problemas que apenas existem quando estamos virados para dentro. A visão para a região do Mediterrâneo é, portanto, aquela que está aqui, uma região que harmoniza a valorização do seu potencial endógeno com a preservação do património neutral. Só um cego é que não vê que estamos no coração de uma imensa jazida de valor, mas que, obviamente, requer muitíssimo investimento. O programa de investimentos para a valorização completa do que representa este espaço secular, em termos de Capicúas, já agora, este ano passarão 707 anos sobre a célebre Sexta-feira 13. E, portanto, 707 anos são muitos anos. Quem tem uma realidade que corresponde até mais do que isso, porque a Sexta-feira já é a meio de uma história, portanto, nós aqui neste território temos a segurança de que vimos de muito longe. e não podemos ter dúvidas sobre que vamos poder ir muito longe neste território. Uma região que garantiu o equilíbrio, entusão, de provar na imunização rural, é claramente a expressão que se deve usar para aquilo que, em linguagem do passado, era muita articulação entre a sede e as freguesias. Quando olhamos para cada município, sempre houve aqui uma grande preocupação do equilíbrio. Já não está... o António Rodrigo já não é Presidente de Câmara, mas, as primeiras vezes que falei com ele, havia, no que ele me dizia, uma grande preocupação com o equilíbrio entre a sede e as freguesias. Ora, isso é mais isto. Portanto, há a maior ambição naquilo que agora passa para a visão do território. Uma região que promove a aquisição de competências e capacidades em prol da diferenciação social e empresarial. Isto é absolutamente decisivo. As competências estão no centro da liberdade, estão no centro do valor. E esta região tem que ser forte nessa matéria. Uma região que aproveita o seu posicionamento para conferir vantagens e localização às empresas. Esta região não é centro do mundo, nem centro de Portugal, mas é uma região que pode ocupar um conjunto de centralidades, na medida em que consiga ligar e tornar-se imprescindível para fazer essas ligações. Claro, que se eu fizer uma lupa sobre o entroncamento da A1 com a A23, eu tenho ali uma espécie de centralidade. Mas esta não é uma região central, é uma região que pode construir centralidades na medida em que consiga ligar o mundo, a Europa e várias partes de Portugal em atividades de diferente tipo, culturais, empresariais, académicas, científicas. Uma região que estimula a bonita viragem para a internacionalização é uma visão desafiante. é muito mais fácil uma viagem de 20 km ou de 40 km do que uma viagem de 5.000 km. Mas é essa que nós temos que fazer em Portugal, uma viagem para uma maior participação na internacionalização e uma região que rentabiliza os investimentos que realizam. Este é um aspecto muito importante. A visão que está aqui é a visão de uma região, e portanto de um governo eficaz, que se arroga de alguma maneira o direito de transformar toda a despesa que faz em investimento, porque é despesa com retorno, porque é despesa bem feita. Isto é importantíssimo, não para ficarmos a deixar de fazer o que devíamos fazer porque o país está em dificuldades, mas a fazer bem o que deve ser feito porque o país está em dificuldades. É uma coisa completamente diferente. Portanto, esta é a visão, médio 10 de 2020, de 5 grandes orientações. Surgiu, por acaso, uma cabalística de 40, 40 objetivos específicos, 40 projetos emblemáticos, muitas coisas com 40. Enfim, pode ser completamente desequilibrado. Eu só gostava, tenho a função de vos apresentar, chamar a atenção para este. É a lógica das abordagens de desenvolvimento territorial integrado numa lógica completa. Há várias maneiras de o fazer. e deixem-me um bocadinho de arrogância, talvez, usar o privilégio que me dão de falar nesta cerimónia, representando apenas uma função auxiliar de suporte à decisão de quem verdadeiramente tem poder nesta região para decidir, mas chamar a atenção para que estas matérias que aqui estão correspondem, muitas vezes, a uma confusão que se faz em Portugal. Aqui, deixem-me usar o inglês para ser mais explícito. Nós temos alguma capacidade em Portugal, para não dizer muita, de saber o que deve ser feito. Em inglês, do the right thing. Sabemos dizer, é preciso fazer isto, mas depois não prestamos muita atenção ao do the things right. Isto é, sabemos escolher objetivos, mas perdemos bastante tempo, ou nem sequer gastamos tempo, a discutir como é que devemos fazer as coisas. E, portanto, esta lógica entre uma visão e uma estratégia, entre uma estratégia e um plano de ação, é ligar o acerto da escolha dos objetivos com a garantia de que vamos poder ter sucesso porque nos organizamos para fazer pontos e não para fazer outra coisa qualquer, ser a pontos que devíamos fazer. E pontos é preciso engenheiros. e não boa vontade ou leis ou despachos. Também são precisos. Portanto, nós muitas vezes confundimos os processos de aumento territorial com apenas a escolha das prioridades. Isto é absolutamente fundamental, mas este documento, aquilo que é apresentado, aquilo que é o esforço desta região, tem muito de inovação e tem muito de risco. O modelo de governação que está aqui, assumido pelos Presidentes de Câmara, transforma-os, digamos, em responsáveis de uma nova maneira de ser Presidente de Câmara. Convém não diminuir a vossa tarefa. A vossa tarefa é serem, honrarem a vossa legitimidade democrática enquanto representantes de uma população que vos elegeu, mas dentro de uma comunidade intermunicipal com estes desafios, vocês têm que ser mais do que isso. Têm que ser capazes de ser uma equipa coesa que faz coisas à escala não municipal e faz coisas à escala municipal que derivam de escolhas que fizeram à escala intermunicipal. E isso, creio que, como testemunha que posso ser, nas reuniões de trabalho que tive com os Presidentes de Câmara, acho que esta região tem capacidades para fazer isto. Cinco orientações estratégicas, seis programas temáticos, têm aqui a exemplificação. Claro, o Acordo de Placeria não está pronto. Não sabemos muita coisa sobre ITIs, sobre DLBCs, não tem importância nenhuma, aqueles para quem ITI e DLBC é apenas uma sigla porque temos tempo de perceber o que é isso tudo. Mas, o grande desafio que está aqui é poder ter finalmente em Portugal estratégias de desenvolvimento descentralizadas, que não são imitativas. O médio tejo tem pouco que ver com Lisboa, tem pouco que ver com a área metropolitana do Porto, tem pouco que ver com o Douro, mas tem recursos, capacidades, objetivos, desequilíbrios, oportunidades que lhe dão a possibilidade de ter uma estratégia própria partilhada pela comunidade, pelas instituições públicas, pelas empresas, pela sociedade civil e, obviamente, se percebe a importância de deixar de haver uma lógica de desconfiança entre o setor público e o setor privado, entre o privado e o social. Este modelo de governança, esta cerimónia de hoje, é a semente para passarmos a confiar muito mais uns nos outros, para perceber que um território que não cuida das empresas é um território sem futuro, mas também para perceber que empresas que não percebem que, para além de distribuir valor aos seus acionistas, têm que distribuir valor ao território que as acolhem, para poderem distribuir mais valor aos seus acionistas, também não haverá muito futuro para essas empresas. Para não se perceber que, se a vida já era difícil para o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que está ali em meio da sala, ainda vai ser mais difícil com esta estratégia. Mas, pelo menos, tem um caminho, tem uma solução de valorização do Instituto, para que ele encontre a solução para os seus problemas na sua capacidade endógena de ser agente de desenvolvimento da região e não na sua capacidade de relacionamento com o seu Secretário de Estado. Esta é a mudança que está aqui nesta visão, está aqui nesta estratégia e que eu creio que a região tem consciência. E, se dúvidas há, qual é o principal fator competitivo hoje em dia num mundo globalizado? São três. Cultura, criatividade, conhecidas. Tudo coisas que nós podemos obter. Tudo coisas que nós podemos obter, assim sejamos globais, internacionais. e é bom que esta região perceba a importância das empresas que aqui chegaram, que aqui nasceram, que aqui se desenvolveram ou que aqui trabalham sem terem nascido ou sem sequer ser muito importante em termos globais o que fazem. Aqui. Mas, ficam com estes elementos e, no essencial, uma estratégia, um plano de ação, um modelo de governo e funções muito claras para todos. não pedindo de mais nem exigindo de menos e, de alguma maneira, a estratégia, a visão, o plano de ação é o tal guia para a ação. Que, se tudo correr bem, estará desatualizado em 2020, terá sido muito acrescentado, terá sido muito corrigido, mas terá dado uma oportunidade a que olhemos para a frente em vez de olhar para trás. Quem tem medo de morrer, quem tem medo de se desenvolver, estraga o desenvolvimento e estraga a vida antes da morte. Quem tem muito medo de morrer, vai morrer mal. Quem não tem medo de morrer, vive bem, envelhece bem. E, o que vos é pedido, nota final, é que sejam muito inovadores. Realmente, o acordo de parceria não tem lá coisas muito simpáticas para uma visão tradicional sobre a regeneração urbana. Mas tem muitas coisas sobre inclusão social. Um dos principais problemas da Europa e de Portugal é o envelhecimento da população. O envelhecimento da população não pode ser considerado como um custo. Uma sociedade que acha que ter mais de 15 ou 20 anos de vida é um mal é uma sociedade condenada a não ter futuro. E, portanto, se nós pudermos ter uma opinião nesta região sobre o modelo de habitação do envelhecimento, sobre a possibilidade de renovar aquilo que é a retenção das pessoas nas suas casas, criando novas formas de vida em conjunto, de velhos e de novos. Sobretudo, numa região onde há ensino superior e onde se quer atrair gente nova e talentos. Se fizermos isso, então é pelo lado da inclusão social e pelo lado da dignidade do envelhecimento que nós vamos fazer a retenção urbana. E estão lá os meios todos para fazer isso. Tal como estão meios para fazer sustentabilidade energética, tal como estão meios para fazer. Não é, é pela mesma forma. Não é, é pela mesma forma. E, portanto, esse é um desafio muito grande para o Conselho Estratégico, até porque ele, pela diversidade que tem, vai poder ajudar, digamos, o Executivo, que é a Comunidade Interno Municipal, a poder encontrar soluções nesta lógica público-privado-social para responder a algumas miopias e algumas incoerências ou algumas dificuldades na montagem da programação estrutural no seu conjunto. Portanto, creio que fica apresentada a visão. ela é aberta e resta-me transmitir o meu testemunho do interesse profissional e do prazer que tive em fazer este trabalho e, sobretudo, do low profile que ele tem. A estratégia é da região, é do Conselho Estratégico, é da CIME e será boa ou má em função do uso que lhe derem. Curiosamente, esta é uma parte da região centro com a qual me tenho vindo a cruzar por vicissitudes da vida e cruzei-me com ela pela primeira vez na pré-adesão. Em 2004, 2005, eu estava a presidir a CCDR6 justamente na altura em que o Médio Tejo estava a iniciar uma jornada de aproximação à região centro e recordo-me desses tempos e foi para mim um grande prazer agora, alguns anos depois, constatar como esse enquadramento que era à época embrionária é um enquadramento que, dito pelos próprios e também deste lado de quem preside a CCDR6 foi um enquadramento feliz que deu bons resultados e eu já não consigo visualizar a região centro sem o Médio Tejo e sem o Oeste, de facto. seria uma grande lacuna e ficaria muito incompletos sem podermos contar com esta parte da região centro revisitada recentemente e eu queria aqui também saudá-lo porque, de muita maturidade intermunicipal a capacidade que tivemos na região centro de há cerca de um ano e meio atrás de forma muitíssimo consensual temos conseguido passar de 12 no destrejo para o 8 no destrejo e portanto esta é uma configuração que também tem implicações no caso do Médio Tejo e sei que o tempo está a terminar também que foi uma reconfiguração feliz e sei que a experiência é uma experiência muito positiva da parte também dos novos conselhos que passaram a fazer parte deste território tivemos várias reuniões sobre o tema lembro deste dossiê ter ficado fechado no Ministério da Economia foi a quarta reunião onde finalmente houve um branco mas ainda bem que o houve e que conseguimos ter oito no destrejo todas elas eu diria com ingredientes suficientes para enfrentar os desafios que temos pela frente para 2014 e 2020 incluindo a circunstância de todas as nossas no destrejo terem no seu próprio território em sinto superior com algum significado porque acho que pensar futuro não percebendo a vantagem que é ter em sinto superior dentro do seu próprio espaço é ter alguma miopia é claro que eu posso não o ter aqui e estabelecer parcerias com quem não está cá mas é diferente apesar de tudo e portanto saúde também a circunstância termos aqui o Politécnico de tomar presente e também agora com responsabilidades acrescidas é um Politécnico que me diz muito também por razões várias teve a gentileza também de convidar para uma oração de sapiência que eu recordo com grande saudade foi uma experiência muito enriquecedora pelo menos do meu ponto de vista espero que para o Politécnico também não tenha sido uma má experiência e quando olho para o Médio Tejo eu vejo verdadeiramente 13 joias que brilham de per si cada um é um concelho mas que fazem muito mais sentido quando se reconfiguram num colar e isto é fazer intermunicipalismo é não perder o brilho de cada uma das peças mas acrescentar-lhe o coletivo que só uma rede sólida é capaz de criar e aqui há tudo o que é necessário para se vencerem as apostas que foram aqui enunciadas e bem que dizem muito do que é o ADN do Médio Tejo que dizem muito também da forma como sabem a dialogar discutir chegar a conclusões e fazer caminho de implementação e acho que este é o conjunto de ingredientes importantes para enfrentarem com ousadia com entusiasmo com convicção e com muita determinação o desenvolvimento do Médio Tejo para 2014 2020 já tem uma nova imagem que eu penso que é feliz também já tem bandeira acabei de reparar desempenho ao Médio Tejo já desenvolveu em relação à versão anterior o SIGMA acho que vos deve inspirar porque trata-se de somar mas de somar com sinergias e portanto o somatório deve ser mais do que simplesmente a soma de cada uma das três realidades municipais que servem de base a este espaço fantástico que hoje aponta o seu caminho para 2014 2020 são 250 mil habitantes da região representam mais ou menos 10% da região centro têm ingredientes ímpares e muito alinhados com as nossas opções RIS 13 é outro acrónimo a União Europeia vive muito de acrónimos as nossas opções seletivas em termos de estratégia de investigação e inovação apontam por exemplo para a agricultura para a floresta e para o turismo como sendo áreas fortes da nossa região e eu diria que qualquer destes domínios se eu fizer um zoom e olhar para o Médio Tejo encontro aqui recursos fantásticos para construir futuro alinhado com as nossas opções RIS 13 sendo que também sei que há desenvolvimentos muito fortes e ainda bem no Médio Tejo e aqui em Tomar na área das tecnologias de informação e da comunicação e esse é outro dos nossos domínios de eleição tem um fantástico parque de ciência e tecnologia o Tagos Vale que é também outra estrutura que está a fazer um trabalho muito interessante e com forte associação também ao Politécnico de Tomar Dito de outra maneira eu acho que não há nenhum bom argumento para isto não correr bem agora a responsabilidade é vossa digo isto com a vontade de quem tem responsabilidade por monitorizar a evolução do Médio Tejo de ajudar a viabilizar esse futuro mas ou é o Médio Tejo a fazer o seu futuro ou ninguém se pode substituir a ele e ainda bem que assim é mas este é o tipo de comunidade intermunicipal e o tipo de território onde eu diria que é difícil encontrar botes expiatórios que justifiquem um caminho menos ambicioso que aquele que queremos todos que o Médio Tejo venha a ser capaz de percorrer porque os recursos estão cá a mobilização também e hoje eu diria que é uma mobilização alargada porque há mais 40 pessoas e entidades que ficam corresponsáveis por ter a certeza que o caminho se vai fazer caminhando de certo com afinações que hão de surgir também mas é um caminho que eu espero que seja irreversível daqui para a frente um caminho que nós próprios temos vindo a validar porque temos sido um parceiro presente nas discussões sobre os planos de ação regionais que a Danuto 3 está a elaborar e queria felicitar-vos por terem um bom plano de ação regional que estamos em vias de poder fechar também do nosso lado porque a CCDRC tem por competência pronunciar-se e validar os planos de ação regional e num momento também em que do ponto de vista da região eu diria que muito trabalho está feito mas outro tanto está ainda por fazer agradeço em particular as palavras que eu sei que são sentidas senhor presidente da comunidade interno municipal é inteiramente verdade que nós acreditámos desde o primeiro momento mas de forma prática e concreta no princípio da subsidiariedade que ninguém contesta no campo conceptual mas que muita gente em Portugal depois destrói porque não se revê na sua aplicação concreta porque somos um país centralista somos o país mais centralista da União Europeia é a Associação Europeia das Regiões que o diz uma entidade isenta idónea e estamos a muita distância do segundo país mais centralista da União Europeia que é a Bulgária portanto mesmo a Europa de Leste apercebeu-se rapidamente como a subsidiariedade é algo para concretizar e não apenas para discursar e portanto todos os países implementam melhor a subsidiariedade do que Portugal nós achamos que ouvindo os cidadãos ouvindo os agentes a múltiplos níveis que se tomam as melhores decisões e por isso o nosso trabalho de planeamento da região assentou num diálogo muito intenso traduzido em três documentos que estão disponíveis para consulta no portal da CCDRC o nosso plano de ação regional que digamos que é o equivalente para a região centro daquilo que hoje foi apresentado que é o plano de ação para o Médio Tejo o programa operacional regional que já foi formalmente entregue à Comissão Europeia aguarda agora que circule entre os vários serviços dessa mesma Comissão Europeia para teremos alguns ecos e algumas reações vindas de Bruxelas tentámos não destir nenhuma das causas essenciais à região incluindo os equipamentos escolares vamos ver como é que termina a negociação continuamos a propor 95 milhões de horas esperemos que pelo menos este valor não deixa se é possível ou não ir um bocadinho acima deste valor veremos não vamos discutir porque é que a Comissão Europeia tem determinado tipo de posturas também é preciso perceber-se um bocadinho quem está de lá de lá e certos euros que nós cometemos pagam-se caros agora e portanto há alguma irredutabilidade noutros casos há mais flexibilidade de negociação é nessa fase que estamos portanto não é um PO fechado é o PO formalmente submetido para a fase de negociação eu diria que o análogo em cada ano dos três é o que agora se coloca como próximo desafio para o médio tejo através da construção do investimento territorial integrado que tem possibilidade de aceder a todo o tipo de fundos de se cruzar com todo o tipo de programas operacionais o que cria naturalmente maior complexidade na concepção e na negociação mas cria e essa é a grande virtualidade eu diria um pano de fundo de muito maior capacidade de integração porque não há nenhum instrumento nem nenhuma ferramenta que à partida esteja excluída de poder ajudar o médio tejo a concretizar o seu investimento territorial integrado e finalmente o terceiro documento norteador para a região é o tal documento de RIS 3 que também está fechado está entregue junto da Comissão Europeia que tem sido particularmente elogiosa em relação à região centro também pela natureza articulada entre estes três documentos isto é o nosso programa operacional regional é uma peça que interage bem com o plano de ação regional e que por sua vez casa muito bem com a RIS 3 não foram exercícios separados foram exercícios articulados entre si que se traduzem em três documentos distintos mas que são perfeitamente compatíveis contrariamente enfim a outras abordagens possíveis e que teriam pelo menos esta dificuldade de agora pôr a dialogar documentos que à partida devem conduzir a região centro para um bom caminho é uma região da qual nós temos de ter alguma autoestima também e penso que esse é algo que tem vindo a ser trabalhado na região mas o Médio Teste também pode trabalhar e bem porque tem aqui empresas fantásticas como é difícil de encontrar noutros pontos do país algumas já aqui foram referidas e muito bem para mim a Renova sempre foi um grande exemplo de inovação em Portugal como é possível fazer papel higiênico preto a partir do Médio Tejo quando ninguém o tinha inventado a Mitsubishi que está aqui representada também é outro fantástico exemplo na área da floresta da pasta do papel temos também excelentes exemplos presentes na sala não é frequente haver subregiões que tenham tanta matéria-prima interessante desse ponto de vista tem um patrimônio cultural invejável não me esqueço das 26 peças reconhecidas e classificadas pelo mecanismo de qualificação érito não é fácil encontrar algo de equivalente noutras partes da região e por isso mesmo faz parte deste orgulho e forma de estar queremos ter numa região que é a região de sistematicamente a menor taxa de desemprego no país nós terminamos 2013 com 10,7% de taxa de desemprego estamos abaixo da média não só nacional mas da média da União Europeia e a média nacional só é 15% porque há uma região que é a nossa que tem um valor como 10,7% senão a média não seria naturalmente aquela que é e todas as outras regiões estão acima dos 15% e somos também a região das sete regiões do país que tem o melhor sistema educativo meça-se por taxa de manutenção escolar onde os últimos dados mostram que já estamos abaixo dos 15% e portanto estamos a fazer um percurso muito interessante e de liderança nacional mas não é o único parâmetro de conta sistematicamente os resultados de exames nacionais mostram que as médias mais elevadas acontecem na região centro e isto eu diria que cria um pano de fundo interessante para o 2014 e 2020 uma região que trabalha bem o seu sistema educativo que na área da inovação é a segunda região mais inovadora do país a seguir a Lisboa que tem um conjunto de empresas fortemente exportadoras tem tudo o que é necessário para estar na linha da frente das prioridades do desenvolvimento para 2014 e 2020 e que já foram aqui referidas e que nós reinterpretamos incluindo a designação que demos ao próprio programa operacional que se chama Crer 2020 num duplo sentido acreditamos muito nesta região e acreditamos que esse futuro passa por construção acima de tudo de competitividade mas não é qualquer tipo de competitividade que nos interessa é uma competitividade responsável estruturante e resiliente e daí o acrónimo conduz a Crer 2020 sendo que há o reverso da medalha e é bom nós percebemos onde estamos bem e onde estamos menos bem onde é que nós temos rapidamente de evoluir contando com os contributos do médio tejo nesse mesmo domínio na produção de riqueza em termos de produtividade do trabalho nós somos a pior região do país isto quer dizer que nós não vamos ganhar as vitórias e as batalhas de 2020 trabalhando muito mais horas temos de ser capazes de gerar maior valor em cada hora trabalhada na região centro e esse é um problema mal resolvido o segundo é o da demografia é um problema transversal a Portugal mas com particular incidência em determinadas partes da região centro não é o caso enfim do médio tejo mas há determinadas partes da região centro e há algumas partes do médio tejo em que esse é também um problema particularmente prometo e é com esta noção se quiserem do que temos de bom e do que temos de menos bom que eu acredito muito que o médio tejo vai ser capaz de vencer os desafios que hoje aqui nos foram apresentados eu já fiz o pleno do médio tejo também há outra evolução em relação à última vez que aqui estive tive nos 13 conselhos já fiz os 100 conselhos da região centro também mas tinha aqui um déficit em relação a 3 conselhos que foi já ultrapassado e isso permite constatar em cada território como há coisas muito interessantes a acontecer que nós temos agora de alavancar em torno de uma combinação e com isso termino eu diria muito poderosa entre duas coisas que os portugueses raramente sabem fazer em simultâneo que é por um lado pensar e por outro lado fazer nós em Portugal ou pensamos e depois não fazemos ou fazemos sem pensar eu espero que desta vez na região centro e no médio tejo estejam reunidas as condições tem a ver desde logo com o trabalho de reflexão que conduziu ao plano estratégico que aqui foi apresentado e que mostra que essa reflexão foi feita mas tem de ser uma reflexão agora que conduze à sua concretização sem grandes desvios em relação ao caminho traçado e esta complementariedade entre pensamento e a ação alinhada com o pensamento que eu penso que pode fazer toda a diferença do mundo para um período de programação financeira entre 2014 e 2020 muito mais responsabilizante do ponto de vista de nos orientar a todos para resultados e resultados em torno de alguma seletividade que temos de imprimir ao futuro dos diversos territórios e por isso mesmo nós temos 2.117 milhões de euros apenas no programa operacional regional é claro que o médio tejo pode e deve aproveitar outros fundos estruturais para além destes os que estarão em programas operacionais temáticos nacionais mas também aqueles que vêm de iniciativas europeias diretas como o Horizonte 2020 onde há 80 mil milhões de euros à disposição da Europa para quem queira apostar fortemente nos domínios da investigação e da inovação mas temos uma responsabilidade coletiva a que o médio tejo não pode nem deve escapar de aplicar muitíssimo bem cada um destes 2.117 milhões de euros de fundos estruturais do peão regional convertendo-se em 2.117 milhões de oportunidades bem concretizadas bem pensadas também ao serviço da região centro e do médio tejo e com esta mensagem termino mesmo dizendo quanto mais forte for o médio tejo mais forte é a região centro e mais forte será o país eu acho que nós temos muita dificuldade em perceber outra coisa em Portugal que é a virtualidade de modelos de governo intrinsecamente multinível qualquer país percebeu que há lugar ao país há lugar às regiões nutos 2 há lugar às regiões nutos 3 há depois lugar aos municípios e no nosso caso há lugar às freguesias também esse padrão já não é tão comum para essa Europa fora mas eu acho que nós perdemos tempo demais a discutir se dar força às nutos 3 era ou não prejudicar qualquer um dos outros níveis eu acho que não é de todo o caso a região centro será tanto mais forte quanto mais forte e mais bem sucedido for o médio tejo desde que o médio tejo faça um caminho alinhado com as prioridades da região centro mas é esse diálogo intenso que tem permitido garantir que o vosso plano é um plano perfeitamente entrosado com o plano de desenvolvimento desta grande região centro que eu acredito que tem quase tudo para ser uma região de sucesso até 2020 Concluídas as várias intervenções convidamos todos os presentes a assistir a um momento musical com a atuação do grupo coral Fidelius Senhora Santa Catrina o vosso altar tem flores Senhora Santa Catrina o vosso altar tem flores a virgem do viradouiro manda-vos muitos louvores a virgem do viradouiro manda-vos muitos louvores Aleluia! Aleluia! A verão! E aí